Depois de muitos combos. Jogadores de alto nível. Jogadores de alto nível. Jogadores de alto nível. Jogadas muito legais. Jogadores de alto nível. 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 Eu finalmente peguei o level 400. Meu Deus, o que é isso aqui doido? Meu pai do céu. Meu Deus. Até meus amigos estão aqui. Meus amigos. Meu Deus, meus amigos estão aqui, mano. Olha eles aqui, meus amigos. Ó. Level 100, Ascint. Level 200, Ascint. Level 300, Ascint. Level 400. Tem que ser nesse mapa, mano. Tem que ser todos nesse mapa, mano. Todos os meus levels, todos os meus ups de 100 níveis no level 400, mano. Já grava a rala, gente. 300 XP. Se você pega 400, vai dar pra mim cacá. Valeu pelo... Calma aí, mano. Calma aí, mano. Tem que fazer uma brincadeira aqui. Coisas leves. Fim! Fim! Como assim, mano? O que que tá rolando nesse lab aí? Mano, ninguém, mano. Vai ser um aleatório qualquer, mano. Só vou botar no cuco de alguém aqui e já era, mano. Esse cara aqui já vai tomar no cuco. 150? Fim! 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 Toma! Não, não. Relaxa, já foi. Mano, posso upar ali já, rapaziada. E aí, vocês querem que eu up logo, mano? Ou não? Mano, fim! Fim! Ai, mano. Ah, tô ligado, tô ligado. Tô fazendo as contas na mente aqui. Fim! Não sei, não sei. Opa, calma, calma. Eu sei, tem duas bads pra eu quebrar ainda. Mano, tem aquela cama dali. Eu confio. Sim, o problema não é eu quebrar a cama. O problema... Eu farmar aqui é fácil. O problema é que eu quero a win, caralho. Tá maluco. O problema é que tá cheio de cabaço na partida e eu quero a win. Cheio de cara me telando. Tá maluco o farmar. Vocês que fiquem aí, protegendo o cama. O cara tá tudo segurando o bads, esperando eu vir. Oi, oi. Meus fãs e meus raiders. Tá ligado. Todos reunidos pelo site, mano. Confia. Fim, 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 fim. Fim, 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 fim. E GG, mano. Nada melhor como o Pa fazendo a trap, né, papai? Level 400. Com a trap ainda, mano. Puta que pariu, dog. Trapando o Will Randa, mano. Ah, se não for dar GG aí, tá ligado, né? Puta que pariu, dog. Eu sei, mano. Mano, calma aí, mano. A música é só lá no lobby, mano. Calma aí. Mano. Tô feliz pra caralho, filho. Mas tô cansado também, tá? Porra, que alívio, mano. GG, mano. Fim, 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 fim. Mano, vou garantir só essa win aqui, mano. Porque tá ligado, né? Rapaziada, vai falar do ano GG aí que é sucesso, mano. Só vou garantir essa win porque... Tá ligado, né, mano? Tem que ter a win. Tá maluco. Ui, caralho, mano. Mano, relaxa. Fim, 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 fim. Ui, caralho, mano. Ixi, mano. Grava esse lobby pra mim aí, alguém, por favor, mano. Por favor, mano. Alguém grava esse lobby aí e me manda. Alguém grava esse lobby e me manda. Tô indo pra minha base, hein? Já é. Fim. Tá, mano, tem que tá, mano. Onde é que tá essa lenda, mano? Nessa máquina. Achei. Jogadinha dos crias, mano. Mas essa jogada aí tá ligada, né? Fim! Porra! Vai pra puta que o pariu. Puta que pariu! Nunca mais jogo esse jogo! Pai, porra! O que é que vai? Meio, amor! Pai! 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 Obrigado.